Olá meu irmão e minha irmã, chegamos ao final de mais uma semana, hoje sábado e assim nós queremos rezar por todos os nossos familiares que viajam agora nesse tempo de férias para que possam ser prudentes, que Jesus e Maria possam sempre acompanhá-los e assim possam chegar seguros no seu destino também a cada um de nós que somos convidados a conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos que nós possamos ter sempre Jesus em nosso coração o evangelho de hoje é retirado de Marcos capítulo 3, versículos 20 ao 21 naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si palavra da salvação, glória a vós Senhor hoje nós temos apenas dois versículos desse capítulo 3 do evangelho de Marcos para meditar mas que nos traz um ensinamento fundamental nós estamos partindo desse ensinamento em que ontem nós acompanhávamos o chamado de Jesus Jesus que escolhe os doze hoje Jesus e os discípulos voltam para casa essas necessidades de nós retornar sempre ao lar assim também nós hoje somos convidados a rezar por nossos irmãos e irmãs que estão afastados de casa, da igreja e assim nós possamos fazer um convite volte para casa se aproxime de Jesus vamos participar da Santa Missa e assim nós fazermos esse retorno para a casa que nós possamos rezar por aqueles que estão afastados os nossos familiares, os nossos amigos e assim nós possamos olhar também que Jesus volta para casa Jesus tem as suas necessidades Jesus que quer se alimentar, quer descansar, quer rezar em paz mas está num ambiente tumultuado e muitas pessoas vão ao seu encontro, ao encontro dos discípulos que eles não têm tempo nem para comer e aqui em seguida nós vemos a incompreensão da sua família quantas vezes jovens querem abraçar uma vocação mas as famílias não aceitam e esse jovem é incompreendido porque os pais não querem que ele assuma essa vocação e assuma uma outra vocação aqui nós devemos ver novamente a presença de Maria Maria não se manifesta sempre que nós vemos ela guarda tudo no seu coração porque ela sabe que Deus tem um projeto para este menino este Jesus Cristo por isso nós precisamos também deixar que Jesus nos chame mas deixar também que o Espírito Santo nos impulsione para que nós possamos ter a coragem de abraçar a nossa vocação o nosso chamado e que a família não seja um empecilho mas esta motivação que nós precisamos para viver a nossa vocação que todos os familiares possam rezar pelos filhos para que eles possam se realizar neste chamado que Deus nos faz e assim nós possamos dar a cada dia a nossa resposta o nosso sim mas rezamos de um modo especial por aqueles que estão afastados para que todos possam voltar para casa que nós possamos compartilhar a palavra de Deus este dia e viver bem este final de semana o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo amém um bom final de semana a todos amém 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 amém